Bom, o nosso enredo, ele faz uma homenagem a Bahia Todos os Santos, né? E, na verdade, a nossa proposta nem é fazer um enredo onde a gente faça uma coisa linear, né? Uma coisa assim, a gente tem o histórico, mas a gente tem outros elementos que vão conversar nessa experiência de Bahia Todos os Santos. Na verdade, é isso. Eu quero que o público tenha experiência, ou pelo menos um pouco da experiência que eu tive quando visitei, sabe? Porque parece uma coisa já dita muitas vezes, mas é verdade. Existe uma magia, existe alguma coisa naquele ar que a gente sente, mas a gente não sabe explicar o que é, sabe? A gente não vê, mas a gente tem uma energia, tem uma coisa ali, tem um borogodó ali que tá em tudo, sabe? Tá nas pessoas, tá na comida, tá no visual, tá na natureza, tá em tudo, cara, sabe? Você sente que tá num lugar especial.